E assim como os taxistas, os caminhoneiros também vão ter repescagem para receber as duas primeiras parcelas do auxílio. Os transportadores autônomos de carga que estão com cadastro ativo, mas não tiveram registro de transporte rodoviário neste ano, devem preencher a autodeclaração. Quem fizer a autodeclaração até o dia 29 de agosto receberá as duas primeiras parcelas no dia 6 de setembro. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, quase 402 mil caminhoneiros estão aptos para fazer a autodeclaração. No preenchimento iniciado nesta segunda-feira, o transportador autônomo de carga deverá afirmar que atende aos requisitos legais exigidos para recebimento do benefício e que está apto a realizar de forma regular transporte rodoviário de carga. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro em situação ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Também será necessário informar o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, dos veículos cadastrados junto à NTT. Ele apenas vai autodeclarar que ele é transportador autônomo de cargas, que ele está cadastrado na base da NTT até o dia 31 de 12 de 2022 e que ele está exercendo a atividade de forma regular. No primeiro lote pago em 9 de agosto, mais de 190 mil caminhoneiros foram habilitados a receber as duas primeiras parcelas do pagamento, referentes aos meses de julho e agosto, de mil reais cada, totalizando dois mil reais. Desses 190 mil, apenas 30% acessaram o dinheiro. Devem procurar ou pelo Caixa Tem ou na agência da Caixa e se tiverem dúvidas, eles podem ligar também no 111, que a ligação é gratuita, que além de informar se você tem direito ou benefício, também informa quando não tem o motivo. O acesso à autodeclaração pode ser feito pelo portal Emprega Brasil, utilizando o login do gov.br, no link serviços.mte.gov.br ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.